quer aprender vem assistir o vídeo caviar olá gente boa noite como são vocês estão bem eu estou bem espero que você e do outro lado sejam bem também vem pra você que está chegando agora no meu canal seja bem vindo em nome de jesus me chamem tia no canal tudo junto e misturado gente isso é uma receita maravilhosa pra você então deixa seu like deixe seu joinha se inscreve aí no botão vermelho e vamos ser feliz que é isso que importa felicidade é bom demais gente gente eu tô feliz isso é uma receita maravilhosa para vocês eu queria muito trazer de dia porque a claridade era melhor né mas infelizmente meu esposo e quer comer eu não sei quando eu vou ter esse ingrediente novamente então quis aproveitar este ingrediente para trazer para vocês essa receita maravilhosa que eu fiz semana passada testando fazendo para poder ver se ficar bom para eu fazer para vocês então gente desse considere a imagem que estou fazendo com muito amor e carinho tá um pouco escuro né ali é meu quartinho de artesanato vou ligar a luz para ver se clareia mais né que clareou mais gente né tirou aquele escuridão que estava lá então gente eu vou trazer essa receita para vocês maravilhosa vamos lá aprender gente vou fazer um caviar vocês conhecem caviar gente olha que delícia é que poção de caviar que eu tenho tá vendo meu esposo foi pescar gente juntou esse tanto olha que bastante ai que delícia gente então vou estar fazendo este caviar para vocês e vamos lá sem demora né gente então você vai a quantidade do caviar não tem importância a importância que você tiver que você comprar e onde você mora né então vamos lá gente vamos para os ingredientes gente então para os ingredientes eu tenho aqui o caviar é com o mil né é colorau eu tenho um alho batido que eu bato no liquidificador com água gente fica muito gostoso é uma delícia vou usar também alho picadinho que dá um sabor maravilhoso e aqui eu tenho cebola pimentão cheiro verde que eu vou também estar usando tá bom gente então vamos lá a receita maravilhosa né botar um pinguinho de óleo para dourar o alho né gente o alho picado vou colocar os dois alhos gente que dá um sabor faz uma diferença dá um sabor maravilhoso esse alho aqui gente é só você bater no liquidificador com água né bastante alho olha é uma delícia ele fica um creminho sabe assim líquido que dá para passar aqui no arroz fica aquele sabor gostoso parecendo arroz de restaurante que é uma delícia gente fica muito 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 bom gente eu vou dourar aqui vou dar um pau só porque muita gente reclama né reclama do vídeo grande já volto já gente estou trocando de panela porque ó eu aqui picando a verdurinha ó estou aqui picando e queimei a panela eu não quero que esse caviar fique um gosto de queimado né então eu troquei aqui ó gente viu e aí a gente vamos acrescentar ó para fazer tipo molhinho sabe a cebola alho pimentão gente se você quiser colocar tomate você coloca tá eu não vou colocar porque eu não tô tendo viu não estou tendo mesmo então eu não vou colocar mas se você quiser colocar você coloca combina super bem tá bom colocar mais um pouquinho gente ficou uma delícia que eu fiz a semana passada né até estava justamente ele está fazendo para você eu ia fazer amanhã só que o meu esposo gente está querendo comer hoje agora à noite né depois de recogado assim gente olha tá dando para vocês verem aí a gente vai jogar já está lavado limpinho tá ficar de acidente gente não pode mexer tá senão você vai desmanchar colocar a sua delícia foguinho baixo aí você vem aqui ó o cheiro verde já tá picadinho que eu guardo picadinho tá aí você vai colocar é temperinho a gosto que você gosta tá os temperinho é a gosto eu botei só comigo não vou botar pimenta do rei porque meu esposo não se dá muito bem como queimou aquele ali eu vou por mais um pouco não põe antes põe depois da gente que eu pus e me arrependi porque até meu dedo é um molhinho que eu bato fica super gostoso então gente aí você vai colocar água para cobrir o seu caviar tá bom até cobrir não mexe tá gente não mexe agora que ele vai ele tá molinho né senão vai se solver tudinho quando ele começar a levantar a fevura aí você vem pode dar uma mexidinha tá e daqui a pouco eu volto gente vim mostrar pra vocês finalmente ficou bom que tô secando um arrozinho pra acompanhar né eu tenho um pouco aqui de meio dia vou comer mostrar pra vocês como fez olha como está lindo aqui gente esse caviar está maravilhoso ontem quando você for fazer tem que mexer delicadamente daqui ele não se desmancha tá grudou um pouco aqui na panela se panela não é boa ela gruda comigo então gente vou desligar e vou montar o prato pra vocês verem como ficou né gente faça ficou uma delícia já provei gente naquela hora não botei sal tá mas vocês vêm aí tá bom e aí vocês coloquem porque eu não coloquei na receita olha olha isso gente gente tá aqui acompanhado de uma salada não tem coisa melhor olha isso gente que delícia de caviar gente ficou muito bom muito gostoso olha isso aqui que delícia né olha acompanhado de arroz tá faltando uma salada a gente que tá muito quente e terminando fazendo um desastre mas isso aqui gente acompanhado de uma salada é muito bom muito gostoso eu não tenho salada para acompanhar vai ser só assim mesmo assim mesmo tá muito gostoso mas se você tiver uma saladinha aí na sua casa para acompanhar só o arroz em branco não coloca feijão não coloca nada o arroz e uma salada verde combina muito bem faz uma combinação maravilhosa eu tenho certeza que vocês vão amar tá bom vou oferecer isso aqui pra minha amiga anjo a medo do canal anjo almeida e também pra jessica viu jessica pra você especial do rio grande do sul tche um beijo fique com deus e até o próximo vídeo tchau tchau